A Rede de Proteção dos Direitos Humanos ganhou uma nova estrutura que vai permitir um maior alcance do cidadão a políticas públicas. É o Sistema Integrado Nacional de Direitos Humanos. A nova plataforma digital reúne em um só lugar informações e dados sobre políticas públicas de direitos humanos. O objetivo é ampliar o acesso aos que mais necessitam. Ele é uma estrutura de gestão de informação e de conhecimento e de operacionalização das políticas de direitos humanos e de suas instituições e instâncias participativas. O Sistema Integrado Nacional de Direitos Humanos vai disponibilizar iniciativas inéditas, além das ações e serviços da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos já disponíveis. São elas o Sistema Nacional de Direitos Humanos, que atende desde uma criança que precise do Conselho Tutelar até uma pessoa ameaçada de morte e disponibiliza todas as políticas do Ministério que podem ser implementadas pelos municípios e estados e a Plataforma de Interação Social em Direitos Humanos. Estamos lançando também o terceiro componente, que é a Plataforma de Interação Social em Direitos Humanos. A Plataforma traz para o mesmo espaço todas as oportunidades de formação, qualificação, atualização nas diferentes temáticas de direitos humanos. E dentro dela também tem todas as oportunidades de participação nas instâncias participativas das nossas políticas, sejam conselhos de direitos ou conferências nacionais de políticas públicas. Para os próximos meses está previsto ainda o lançamento do Portal de Conteúdos em Direitos Humanos, que vai disponibilizar todo o material produzido pelo Ministério e parceiros sobre o tema. A ideia é disseminar conhecimento sobre direitos humanos para toda a sociedade. O Sistema Integrado Nacional de Direitos Humanos conta com a parceria da Secretaria de Governo da Presidência da República, por meio da Secretaria Especial de Articulação Social e da Secretaria Especial de Assuntos Federativos, que dialogam em nome do governo federal com as organizações da sociedade civil e com os municípios e os estados. E também estão lançando o Portal das Organizações da Sociedade e a Escola Federativa. A assinatura do Acordo de Cooperação Técnica entre o MMFDH e a SEGOV é um marco, pois oportunizará a Secretaria Especial de Articulação Social tratar com todas as organizações da sociedade civil, para que, de fato, eles possam ter acesso ao conjunto de sistemas de direitos humanos. Nós teremos, então, a capacitação de agentes políticos municipais, estaduais e também do Distrito Federal, para que a população possa ter uma rede de informações disponibilizada, para que ela conheça os seus direitos, para que ela possa trabalhar a comunidade em defesa dos seus direitos. Vamos unir a União, os estados, o município, o Distrito Federal, e vamos colocar à disposição de toda a população informações importantíssimas em defesa dos direitos humanos. O município de Máfia está muito feliz em estar recebendo a Escola Federativa. Escola essa que vai ajudar a capacitar nossos servidores para melhor prestar serviço para toda a nossa população.